Olá minha gente, tudo bem? Estamos aqui para mais este vídeo. Do meu lado direito está o iPhone XS Max e do meu lado esquerdo está o iPhone 11. Ambos estão gravando o vídeo em 4K a 60fps. Tentei um suporte ali, não deu certo. Só da China, tá? Pra conseguir. Então eu estou gravando nas mãos, tá? Estou segurando os dois lado a lado. Então é a estabilização do próprio aparelho que vai valer agora. Não tem um gimbal, não tem nada para ajudar. E nós vamos fazer esse teste de câmera aqui à noite, tá? Noturno. E vamos ver aí qual aparelho vai se sair melhor na gravação de vídeo. Estamos vindo aqui, ó. Caminhando contra os carros aqui. Tá vendo, ó. Ventando bastante aqui. Vamos testar também a qualidade do áudio, tá? Vamos ver aí qual está melhor em áudio. Se o iPhone XS realmente teve algum ganho, entendeu? E nós vamos aqui gravando. E vamos comparando, tá? São aproximadamente 21 horas agora. O carro parou aqui para nós. Vamos passar para o outro lado. Vamos nessa praça aqui. Vamos ver aqui. Vamos pegar essa luminária ali. Vamos ver como é que eles vão se comportar ambos. Aqui na luminária. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a minha direita o iPhone XS Max. E à esquerda o iPhone 11, tá? Só para os céticos aí. Ambos estão com as câmeras traseiras limpa, limpa, pulida, tá? Não tem nenhuma sujeira, não tem um cisco, não tem nada. Estão limpinhas. Nada que possa atrapalhar o desempenho de nenhuma delas, tá? Então, é o que vocês estão vendo aí mesmo, tá? Ó, vai avaliando aí. Captação de áudio também vocês vão ter que avaliar, porque não tem agora aqui eu gravando. Não tem como eu avaliar. Vamos pegar aqui, ó, essa igreja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos subindo. Descer aqui um pouquinho. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Está aqui. Pegar esse... Esse busto aqui. Está voltando. Esse reflexo aqui nas linhas, nas imagens, é das luminárias. Isso aí é qualquer celular que faz isso. Eu desconheço. Quem sabe pode ter um que não faça. Mas todos os aparelhos que eu tive, eles sempre têm esse problema com esse reflexo. Vou pegar aqui. Bastante vento aqui. Aqui. Vamos mudar o nosso amigo aqui, ó. Ambos estão com foco com a lente principal, tá? Aqui. Aqui. Vamos pegar ali a placa. Vamos pegar aqui. Então o vídeo é esse, minha gente. O vídeo é esse. Avaliem aí qual se saiu melhor em vídeos noturnos, tá? A noite, 4K, 60fps. Vou fazer um vídeo também de dia, tá? Gravação de dia. Vou também com a câmera frontal. Já fiz um vídeo com o iPhone 11, com a câmera frontal. Enfim, inúmeros testes no canal. Então fique ligado. Verifique a sua inscrição. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.